Te amo pela lindeza que você é, tamanha beleza que desde o início, mesmo ainda assim te conhecer, me causava arrepios e calafrios, acelerava meus batimentos cardíacos, me desconcertava e ainda desconcerta por completo. Te amo pela pessoa que é, íntegra, plena e do trabalho, possui valores e princípios que te fazem ainda mais especial. Se eu pudesse escolher uma só palavra para descrever o que sinto nesse momento, seria gratidão. Gratidão por esse momento que estamos vivendo, pela oportunidade de ter todas as pessoas que mais amamos aqui com a gente. Gratidão por ter você. Por isso que hoje estou aqui, nesta igreja de onde saíram os planos de Deus para os meus pais e, portanto, onde tudo começou para mim. Um lugar que nem o tempo, nem o homem foram capazes de destruir, para te entregar o meu coração, a minha vida e te prometer com toda a força que há em mim, que dedicarei todos os meus dias a te fazer feliz. Música Música Começa-se uma nova história, uma história que precisa ser escrita em uma única mão. Quando eu tomo a decisão de acordar e renovar o meu sim para aquele dia, eu vou vivê-lo intensamente, como se fosse o primeiro, o único e o último momento da minha vida. Música 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 Tai, agradeço a Deus por ter me dado a honra de se tornar o seu marido. Nosso destino este ano ainda é incerto. Certo é que te amarei no calor do Mato Grosso, nas praias cuiabanas, nos botecos de BH ou em outro destino que Deus nos revelar. Música 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 Música